O encosto aqui ficou bem legal, bem firme. Vou mostrar pra vocês aqui já o nosso equipamento aqui dentro. No vídeo passado fizemos esse banco cama de ferro aqui, ficou bem bacana. E agora a gente vai começar a fazer a parte do assoalho e o madeiramento aqui. E já dá continuidade também aqui nos móveis da casinha. Então já comecei fazendo aqui um molde com papelão. É mais fácil transferir as medidas aqui, né? Caso fique um pouco grande ou pequeno, a gente corta fácil o papelão. Pra depois transferir pra madeira que vai vir aqui, que vai ser o assoalho. A gente comprou essas duas madeiras. Duas taubas de compensado naval. Uma com 1 centímetro e 2 milímetros de espessura. E essa aqui só com 1 centímetro de espessura. Essa aqui vai pro banco cama e essa aqui vai pro assoalho. Ela tem 2,20 de comprimento por 1,60 de largura. Vamos ver o que vai dar pra gente fazer com essas duas madeiras ali dentro da Kombi. Fala pessoal, eu sou a Thaís. Eu sou o Daniel. E essa é a Kombi Mel. Combi certinho. Sim. Primeira peça do quebra-cabeça deu certo. Que nem brincar de Lego, né amor? Que bonitinho. Aí o pessoal deve perguntar, ah, por que eu coloquei só um pedaço e não o assoalho inteiro? Porque pra colocar o assoalho inteiro é um pouco difícil, porque fica muito grande e talvez teria que tirar a porta. Pro assoalho passar de lado, sabe? E eu achei melhor também, no sentido assim, ó, vou colocar o banco cama aqui e isso aqui fica debaixo do banco cama. E o assoalho eu vou fazer separado, porque se começar a molhar ou precisar tirar só aqui a parte do assoalho, aí dá pra tirar só o assoalho. Não vai precisar tirar o banco cama, tirar os móveis pra tirar o assoalho, né? Sim. Porque se não fica tudo em cima do mesmo assoalho, dividindo em duas partes, eu acho que é melhor. O Daniel fez todos os recortes certinho pra encaixar ali, tudo bem legal. Aí o assoalho vai ficar rente ao banco e depois ainda vai vir uma madeira cobrindo a frente do banco todo aqui. E o Daniel vai fazer o corte aqui do assoalho, né amor? Deu 1,27, né? 1,27. Vai fazer o corte aqui inteiro dela, né? Aí depois a gente vai fazendo os cantinhos. Então a gente precisa fazer cada detalhezinho aqui, ó. Desse lado, aqui e ali. E a Thaís já tá fazendo também um moldezinho pra gente poder tirar o cantinho da madeira, ó. Mais ou menos. Aí eu tô dando um ajuste, cortando com a tesoura. Cortinho ali. Aí vai tirar mais um pedaço pra gente poder fazer aquele ajuste do canto e encaixar bem certinho ali também. Essa parte final aí vai encaixar pra lá. Aqui, né? Então esse cantinho vai ser aqui nesse lado. Coloca ali. Resto que a gente tem que cortar. Tá. Isso, nesse quadradinho aí. Finalizou todos os cantos aqui da madeira que vai no assoalho da mel. E vamos encaixar ali agora pra ver se vai dar certo, né amor? Sim. Tchau. 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 Eu nunca vi uma gulia tão feliz a cada etapa que a gente vai fazendo da mel. Já temos assoalho, então. Assoalho, peitinho, os cantinhos bem feitinho, ó, bem detalhado. Aqui ficou a emenda. Depois vai a madeira não se ver essa emenda aqui. Lá no canto também ficou legal. E aquela parte. O que que eu achou? Ficou lindo. É? Lindo que fica, né? Ah, ficou muito massa. Já parece agora na chão de casa mesmo. Parece, né? Bem bonito. E essa beirada aqui, ó, ela vai ficar bem encostadinha, né? Tá um pouco levantada. Sim. Mas eu tô pensando também em passar um silicone aqui depois pra não entrar água aqui, né? Mas tem muito trabalho ainda. Vamos fazer? O Daniel já fez os cortes aqui na madeira pra tampar a parte do cofre ali do motor, né? Fica o tanque ali atrás. E agora a gente tá encaixando pra ver se vai dar certinho as medidas. Claro que vai, né? Um ajudante dessa daí pedindo as coisas pra mim. Tem que dar certo, ó. Ah, que lindo. Ah, ficou legal, hein? Ah, ficou top, amor. Que lindo que ficou. Bem protegido, né? Olha só. Nossa, e aqui no vídeo mesmo dá um destaque. É, dá pra ver. Porque tá tudo pretinho, né? De coloca madeira clarinha assim. É. Aí o mais legal é que essa parte inteira que a gente fez aqui do assoalho, daquela proteção ali, é uma chapa só, né, amor? Ah, tá. Uma chapa inteira, uma folha, né? Dessa, desse compensado naval. Isso, de dois metros e vinte de comprimento. Isso. Então a gente cortou primeiro essa parte, depois essa parte, depois aqui, e o que sobrou foi exatamente esse pedaço. Essa medida ali, né? Não ficou ótimo? Ficou legal, né? Muito bom, aham. Aqui, eu até tinha pensado em colocar madeira inteira, mas, por fim, a gente achou melhor, né, amor? Fazer essa partezinha quebradinha assim, né? Ficou bem legal. E aqui, como é arredondado, a gente não vai colocar madeira. Mas eu tenho que ver uma forma legal de fixar essa madeira aqui também. Eu não queria furar a lata, né? Sim. Pra passar um parafuso pro outro lado, lá do cofre ou do tanque, que seja. Talvez uma cola já resolva. Eu vou ver ainda. Vou pensar. Se alguém tiver alguma sugestão de como fixar essa madeira. Porque o banco cama também, ele apoia aqui em cima. Então, a gente vai fazendo devagarzinho. Mas eu queria ver uma forma de fixar essa madeira aqui. Pra não deixar ela solta, lógico, né? A gente se preocupa tanto no detalhe, né? Só que essa parte aqui a gente acaba esquecendo. Que vai ficar meio que escondido no banco cama, né? Mas a gente pensa em fazer tudo certinho já. Pra no final ficar tudo 100%, né? Verdade, é. A gente se preocupa com os detalhes mesmo. Tênis, velho. Já foi um tênis. Esse é o segundo tênis em toda... Desde que começou a reforma e tudo, né? Esse tênis vai ter que aguentar agora a construção inteira da... Meu, do motorhome. Vou colocar um super bonder aqui ou pregar? Vou pregar aqui do lado ou vou colocar um super bonder? Vai ter que aguentar, amor. É, porque não adianta pegar um tênis bom pra trabalhar ali. A gente deita, a gente se arrasta. Então, tem que ser um tênisinho velho? Tem. E a roupa velha também. Senão, eu não consigo nem trabalhar. Se não for uma roupa velha, eu não consigo trabalhar. Ah, quem tem que ter tudo novinho, tudo certinho é a Mel. Ah, é verdade. A gente tá bem feliz com todo esse resultado que tá acontecendo aqui. Toda essa transformação da Mel em motorhome. Tá ficando bem lindo mesmo. E até a gente tava conversando ainda há pouco sobre toda essa transformação, sobre esse trabalho que a gente tá fazendo aqui na Mel, que é um momento muito bom, né? A gente poderia até pedir pra alguém fazer e tudo mais, mas a gente gosta de tá colocando a mão na massa, tá passando esse trabalho juntos, né? Tá passando esse momento juntos que a gente acaba conversando, acaba rindo aqui bastante, acaba se divertindo. A gente não consegue gravar todo o processo, todo momento. Se não ia dar vídeo de mais de uma, duas horas aqui pra vocês, a gente acaba fazendo mais as partes principais mesmo. Mas tá sendo muito legal, tá? Podendo tá trabalhando juntos aqui e construindo um sonho, né? Tá cada dia mais subindo um degrau do nosso sonho, tá vendo tudo isso se realizar, né? Se concretizar. Tá sendo, assim, muito satisfatório mesmo. E aí, obrigado! Pra começar o trabalho bem, né, amor? Um cafezinho. Ah, quentinho. Bom, né? Tá um dia lindo hoje, né? Tá, tá. Hoje deu um dia bem lindo. Ainda bem, né? Tá até mais quente. Já comecei aqui, já, ó. Fiz todo o molde com o papelão. Tá vendo? Uhum. Porque tem muitas voltinhas, ó. Muitas voltinhas, ó. Olha aqui esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é bem complicado também, ó. Ah, por conta da parte do combustível ali, né? Isso. Até não precisa ser muito detalhado, porque depois aqui, né, vai ser tampado. Mas eu gosto de fazer bem certinho já do começo. Então, tô fazendo com o papelão e vou transferir pra madeira, né? Uhum. E o que eu descobri também aqui, ó, que eu achei que essa parte aqui da amarela aqui, ó, ela era reta, mas não é. Ela tem um pequeno baluado pra dentro, ó. Então eu vou tentar fazer isso na madeira também. Ah, verdade. É cheio de detalhes, né? É que nem ali na parte do assoalho que a gente fez. Teve que fazer vários recortes, tudo pra encaixar certinho. Aqui também eu tô pensando em... Tô vendo aqui onde que mais ou menos a madeira vem, né, do móvel. Filma bem aqui de reta aqui, amor, por favor. Entendeu? Então mais ou menos aqui vem a madeira do móvel. Aí eu quero compensar, eu quero deixar a madeira aqui, ó, pra não ficar esse buraco. Ah, sim. Pra ficar tudo retinho, né, tudo uniforme aqui. Isso, tem que ver tudo no começo já pensando, porque depois que tá feito não tem como voltar atrás. Mas é isso aí, agora toma um cafezinho tranquilo aqui, ó. E começar a trabalhar. E começar. A parte do assoalho e ali atrás, a gente conseguiu cortar tudo com a serra circular. E pra cortar aqui a outra parte, ó, essa madeira que vai em cima da parte do motor, já tem que fazer um zigue-zague. Aí agora já tem que usar uma serra ticuti, que meu pai também me prestou. E vamos fazer agora os cortezinhos, vai ficar bem legal. A gente colocou aqui pra testar a medida como que iria ficar, né? Não deu muito certo, não fechou aqui. E o Daniel tá medindo novamente lá pra tirar uma rebarraba que ficou, uma sobrinha lá. Pra gente fazer mais um teste. Aqui nesse cantinho ficou bem certinho a medida aqui. E nesse lado a gente vai ter que tirar mais um pedacinho, né amor? É, meio centímetro aqui já vai ser suficiente. Aqui tá certo, aqui tá certo, ó. Mais uma tentativa, eu acho que vai encaixar. A gente vai fazer o recorte aqui pra ficar certinho o acesso ali ao tanque de combustível da Mel. Comecei fazendo um furo pra poder entrar a serrinha da Tico-Tico e fazer todo o contorno aqui do circo. E aí vai ter o acesso aqui ao tanque de combustível da Mel. Deixa eu ver o tanque? Tem. E aqui como tem aquela parte que vai o estepe da Kombi, né? Tem aquele fundo aqui. A gente acabou optando por fazer um fundo falso, como se fosse, né? A gente colocou aqui a madeirinha que a gente cortou e depois vai vir o guarda-roupa aqui certinho. Vai ficar o fundo do guarda-roupa e vai colocar um sisteminha pra gente conseguir puxar essa tampa que daí fica o fundo aqui. E aqui ficou um espaço bem grande. Ficou bem legal. Tô por fazer essa adaptação aqui. E aqui também nessa parte do porta-malas a gente teve que fazer uma curvatura aqui na madeira pra dar certinho, porque essa parte, essa barra aqui, ela não é reta, né? Ela é curvo. Aí teve que fazer toda a curvatura certinho pra cabelo legal aqui. Mas ficou bem bonito. Já dá outro visual aqui com a madeira, tudo certinho, né? Vai ficar bem bonita a Mel. Tudo bem agilizado, falta essa parte e essa parte aqui da cama e também essa outra aqui na frente pra fechar o baú. Pode não parecer, pessoal, mas a cama ficou enorme. Ficou bem grande. Uma largura boa, né? E um comprimento também, ó. Dá pra ficar bem legal. Depois nós vamos testar. Só o canto aqui que eu vou ter que arredondar. Fazer um detalhe aqui. Pra quando a gente entrar aqui, né? De repente tem outro móvel aqui e não bater. E não machucar a perna aqui, ó. Ou alguma coisa. Então vou fazer um cantinho arredondado. E na cabeceira do banco também, porque quando ele estiver em formato de banco, o cantinho arredondado fica mais bonito. Bem melhor ao canto arredondado, os dois lados. E o que eu aprendi agora aqui na prática é cortar sempre por fora do risco, ó. Aí esse calombinho aqui dá pra tirar com a lixa e fica legal. Se eu cortar muito pra dentro, aí o corte fica errado. Então eu corto por fora aqui da linha e o que sobra eu tiro com a lixa. A madeira é mole. Ah, que legal. Ai, que lindo que fica. Ai, caiu. Tem que fixar ainda a madeira. A gente deixou esses pontos aqui já prontos no ferro. O Daniel depois vai colocar o quê, amor? Um parafuso? Isso, pra poder segurar a madeira. Porque não vai ser feito muita força, né? Ela só vai sustentar aqui o nosso peso pra baixo. Ó. Vai ficar pra baixo. Então não tem como soltar essa madeira, né? É só pra ela ficar fixa mesmo. E o cantinho ficou legal, né? Arredondado, né? Ficou. Ficou bem legal. Ó. Até fica mais seguro tudo, né? Ficou legal. Prendemos com fita aqui só pra poder fazer os testes mesmo durante o vídeo, né? Mas já aguentou bastante. Ficou bem resistente com a fita. Imagina com vários parafusos ao redor. Então não vai ter nenhum problema dessa madeira soltar da armação de ferro. O Daniel colocou ali um pedacinho de fita durex. É, como se fosse, né? Pra gente fazer um teste. Um teste. Aí pode ser um couro, que daí pode ficar aqui entre os dois colchão aqui, né? Ou puxar aqui pelo canto. Porque a mão, não tem como colocar a mão aqui na parte do banco, né? Na parte do encosto. Não tem como colocar a mão pra puxar. Porque a gente quis deixar bem justo aqui, ó. Bem unido. Então dá de puxar aqui pelo canto, ó. Tem uma voltinha, coloca o dedo e puxa por aqui também se quiser. Ó, é uma opção. E uma outra opção seria colocar aqui esse couro. Ficaria entre os dois colchão aqui. Aí também, mesma coisa. Vem até um pouco mais prático. Eu pegaria por aqui e puxaria. Pachou de bola. Bem prático mesmo. Coloca um pedaço de couro assim, ó, bonitinho. Até a gente já viu em vídeos, né? Que o pessoal coloca um pedaço de couro nas portinhas. Sim, verdade. Então dá pra colocar aqui também. Fica bem legal. Colocar o outro do banco agora. Ó, bem legal ficou, hein? Esse cantinho ficou legal. Ficou bem bonito mesmo. E esse espaço aqui também é normal. Sim. Pra poder funcionar o mecanismo na hora que fecha pra cama. E ainda vai a espuma, né? O colchão. Então praticamente não fica aparecendo esse espaço ali atrás. É verdade, porque o colchãozinho vai ter, sei lá, uns 8 a 10 centímetros aqui também. Então eles vão quase se encostar aqui, né? Isso. Vou fixar isso aqui pra nós testar também. Entrar aqui na nossa casinha. Assoalho. O banco cama também já ficou show de bola. Tô muito contente com esse banco cama. Ficou gigante esse banco. O encosto aqui ficou bem legal, bem firme. Vou mostrar pra vocês aqui já nosso equipamento aqui dentro. Aqui vai ser o local de quem não se comportar durante a viagem. Como é que tu coube aí dentro? Pra mostrar que é bem grande o baú, né? Sim. Acho que cabe uma bateria aqui dentro, né? Cabe, cabe várias baterias aí. Toda a parte elétrica. Tu é muito caro da minha deitar aí dentro. Dá pra mostrar que é grande o baú, né? Então a gente coloca a parte toda ali encostada. E olha como ficou grande. Descabelada. Ficou bem grande o baú mesmo. Ficou muito bom, amor. Vai comer bastante coisa ali. Além da parte de bateria, da elétrica, Dá pra gente até dividir aqui e ainda sobra um espaço Pra colocar algum utensílio da casa, alguma coisa, né? Sim, é bem legal. Fazer de repente um quadrado ali de madeira pra colocar a roupa, O alimento. Sim, super legal. Né? Alimento também. Aí aqui vai ficar, essa madeirinha vai ficar fixa aqui, né? Depois de pintar, tudo certinho, a gente vai fixar aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho. Vai ser um baú mesmo. É. Um baú gigante. Bem legal, bem grande mesmo. E a madeira aqui também ficou legal, dá de colocar um forro, eu acho. Sim. Tipo um carpê. Acho que fica legal botar um carpê. Fica. Fica legal. Revestir com alguma coisa, né? É. Vai ficar bem bonito. É, ainda não tá preso, né, pessoal? A gente só encostou ali as madeiras pra ver se tá tudo encaixado Como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Sim. Mas ainda falta fazer um bom revestimento. Eu ainda tô pensando como que eu vou fixar essas madeiras, Se eu vou fazer com furo ou se eu vou fazer com cola apenas. Aos poucos vai saindo. Vai passar uma tinta branca aqui, a gente tava pensando, né? É, os nossos móveis vão ser branco? É, tava pensando em fazer branquinho assim, pra dar mais amplitude, talvez, na casinha, né? Um destaque, né? É, tava pensando em pintar de branquinho aqui. A parte aqui do assento não aparece muito, mas fica legal de branco, né? Vou fechar aqui, que bom, pra mostrar pra vocês. Coloquei o celular aqui, na mesma posição, mais ou menos, do retrovisor. Pra mostrar, né, que a visibilidade, daqui do retrovisor até a janela, pra dar uma ré, ou pra ver se um carro tá se aproximando de alguma coisa. Ficou bem legal, não ficou comprometida. Pode ver que a linha da madeira tá debaixo, né? Da linha do vidro ali, então, não tá atrapalhando em nada. Né, mozão? Dá pra dormir no sofá, amor. Dá pra ver o Netflix no sofá. Ó, bem. Bem grande mesmo. Depois coloca o colchão aqui, pra ficar bem confortável. Eu vou deitar aí contigo, peraí. Nós dois no sofá de casa, né, amor? Tem até no sofá, amor, né? Vou colocar em formato de cama, então, pra gente ver, pra gente fazer um teste aqui, eu e o Daniel. O encosto deu 47 centímetros, a base do assento do banco deu 52 centímetros, a altura do baú ficou muito bacana. Ficou bem grande, ficou com 38 centímetros. A cama não ficou legal, amor. Não, por quê? Ficou pequenininha. Olha aqui, 1,90m de cama. Eu acho que dá pra gente dormir legal, né? Deu pra ver? Dá sim, meu Deus. Ó, 1,90m e de largura, 1,12. 1,12. É, então, já vou fazer aqui uma marcação. Aí eu vou te dar 45 centímetros. Não. 45 centímetros e eu vou ficar com mais ou menos uns 60, 65. Mas tu sabe que, geralmente, a mulher é que tem maior espaço, então, tu pode ficar com uns 30 centímetros, que já tá bom. Tu não vai me deixar espremido, não. Mais ou menos aqui, assim. 40, então. Já tá bom. 40 pra mim. E o restante ali pra mim, pra dormir tranquilamente. 40 centímetros pra mim. E 72 pra ti, mais ou menos. Tá combinado. Vamos fazer a metade. Vamos fazer uma divisão honesta aí. Dá 50 aí. 56. 56, né? 56, mais 56. 56, não. Então, essa é a metade, ó. Tem um bom espaço pra ti. Dá pra dormir confortável. Brincadeira, né? Acho que ficou bem bacana a cama e... Acontece como, né? Em casa, naturalmente. De repente, os dois tão mais pra um lado, os dois tão mais pro outro. Mas o interessante e o legal é que deu um espaço bom. Eu acho que vai dar pra dormir, por exemplo, virado pra cima ou de lado. Ficou um espaço bom. Dá confortável, né? A gente fez o teste ali e fica confortável pra deitar os dois. Até porque, pessoal, antes da gente fazer a reforma e tudo mais, quando ela era com a estrutura dos correios, né? A gente tinha adaptado uma cama aqui. Lembra, amor? A gente tinha feito uma adaptação... Madeira de caixaria, né? De caixaria. De obra. Até... Não sei se a gente tem alguma foto, alguma coisa daquela época. Mas a gente acabava dormindo no colchão de solteiro. Ah, eu... Isso, eu vou pegar o colchão de solteiro e vou botar aqui em cima pra gente testar. Isso, coloca pra gente fazer o teste aqui. Vamos testar, então, aqui com o nosso colchão de solteiro. Olha, sobra um espaço aqui na frente. Olha, ele bem encostado aqui desse lado. Sobrou um bom espaço. Sobrou não. Aumentou, né? Um bom espaço. Então, se a gente já usava um de solteiro... Uhul! Ai! Confortável, amor? Topzera aí, ó. A gente dormiu várias vezes nesse colchão aqui. É, verdade. E solteiro. E olha só como sobra espaço. Então, agora vai aumentar um pouco mais. Então, assim, ó. Eu não queria aumentar muito. Por quê? Quanto maior, maior a distância que a gente fica longe. Eu não quero isso. Eu quero ficar bem junto. E dormir juntinho, né? Dormir junto. O certo seria diminuir esse banco pro tamanho desse colchão. Mas aí a gente não pode ir pra lugar muito quente, então, porque... Ah, é. Esse momento é ruim, né? E o calor de um aquece o outro demais. Mas vai dar um bom... Sim, nossa. Um bom espaço aqui. Imagina, pra gente vai ser um conforto, porque... Olha só. Se a gente conseguir dormir no solteiro... Tranquilo, né? Ó. Espação aqui, ó. Aham. E a gente ainda... Talvez no próximo passeio a gente pode levar ele e dormir nele pra gente testar... Isso. Como que tá a estrutura aqui nossa, né? O que que tu acha? Vamos, vamos fazer isso? Pegar um posto, alguma coisa, dormir com ela lá. Não querias passear, não querias aproveitar um pouco. Ah, gostei. Dá pra fazer um teste já do colchão aqui da nossa cama. E ali sobrou bastante, né? Sobrou. Pode ver que o meu pé tá em cima do colchão e sobrou espaço na cama. Sim. Na cama. E aqui também tá confortável. Sobrou aqui, então. E aqui nesse lado. Aqui também não vai bater a cabeça, ó. Ó, tem um bom espaço ainda. Uhum. Dá de colocar o travesseiro. Sim, é um colchão normal, né? Esse tamanho aqui, tradicional de solteiro. Ó, se for pra dormir de lado. Eu, às vezes, durmo de lado, às vezes, durmo pra cima. Ó. Muito legal, muito legal, né? Doido pra tirar o cochilo. Vamos trabalhar, vamos? Vamos acordar pra trabalhar. A gente conseguiu, então, fazer mais uma etapa, né? Consegui concluir mais uma etapa que é de madeira aqui da Mel. A gente vai começar agora... Meu Deus, mas só me atrapalho, né? Tu não me deixa descansar, cara. Tá doido? Já tá pensando em outra coisa. Acabamos de colocar as madeiras aqui. Acabamos de colocar. Ela já tá pensando já no próximo passo. Tem que ser, né? Tem que estar sempre planejando, sempre... Eu quero descansar, eu quero viajar. Não, tem que estar sempre planejando e construindo aqui até a gente conseguir terminar. Que tem bastante coisa, bastante detalhe ainda. A gente vai ter uma folga no próximo passeio. Que a gente vai fazer aqui por perto. A gente tá pensando em dar algum passeio, né amor? Esse vídeo foi bem simples, assim. Vamos dizer assim, só colocamos a madeira. Mas já deu bastante trabalho, né? Porque cada pedaço aqui tira, coloca, corta. Faz o retrabalhinho pra encaixar, né? Ficar de uma forma bacana, né? Espero que vocês estejam gostando. A gente recebe bastante mensagem do pessoal. Isso é muito legal, muito gratificante mesmo. Enche o nosso coração, assim, de mais força pra continuar fazendo, né? Porque é uma coisa que a gente quer fazer. Mas, assim, vocês dão muito, muito apoio mesmo pra gente. E isso não tem dinheiro que pague. Verdade. É o incentivo, né? Cada palavra, assim, de carinho que vocês mandam pra gente. E de apoio é muito gratificante mesmo. É muito bom. Acaba, como o Daniel falou, vai dando fôlego pra gente estar continuando aqui no nosso trabalho. Continuando com o nosso projeto, nosso sonho aqui. Em primeiro, em primeiro, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo, né? Pela família, por tudo que a gente tem, por vocês. E acho que o intuito é agradecer tudo em primeiro lugar. Depois, tudo que vem, né? É uma consequência, então, do convívio, da amizade nossa, da nossa força de vontade. De tudo que a gente tá fazendo pra que aconteça futuramente a viagem. E mostrar pra vocês também. É verdade. É isso aí. Pra gente estar futuramente podendo... Todo mundo tá curtindo, né? Curtindo todo o trabalho que a gente tá passando aqui. Pra gente tá desfrutando depois de todo o trabalho que a gente vai tá passando, né? Que a gente passou aqui. Então, a gente queria agradecer a vocês. Agradecer por estarem acompanhando aqui a nossa história. Acompanhando todo o processo que a gente vem tendo com a Mel. E também tá convidando pra quem ainda não é inscrito aqui no canal. Pra tá se inscrevendo. Pra tá compartilhando com os amigos, com a família. Pra compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? Tá acompanhando a transformação de uma Kombi Motorhome. Ou de viagens. E isso também é uma forma de ajudar a gente. O pessoal, às vezes, quer ajudar com Pix. Quer ajudar de uma maneira financeira. Mas ajuda também compartilhando. Sim. Dando like. Isso já ajuda muito. A descrição do nosso vídeo aqui também, né? Que o vídeo que vocês estão assistindo. Embaixo tem a descrição. Pessoal, dá uma olhada. A gente sempre faz também, além de fazer um vídeo com bastante carinho. A descrição ali, a gente sempre escreve também um texto ou algo que não foi dito aqui no vídeo. A gente coloca ali alguma informação. Então, sempre confere ali a descrição, né? Quem tiver curiosidade de ler ali. Vai ser muito legal também. E temos só a agradecer. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.